Olá, bem-vindos a mais um Rakutan Pra Que Te Quero. E eu achei muito importante fazer esse vídeo pra falar sobre alguns pontos que acometem nós, mulheres cis, durante o tratamento com o Rakutan. Como eu já falei nos vídeos anteriores, a gente não pode engravidar de forma nenhuma. Então, é necessário que a gente faça o uso de um método contraceptivo hormonal. Além do de barreira. Então, barreira pode ser, por exemplo, os mais famosos, né? Que é a camisinha feminina e camisinha masculina. Mas também precisamos desse outro método hormonal. Que aí tem uma infinidade de possibilidades, né? Tem o anticoncepcional oral, né? Que são os comprimidinhos, tem indição, implante, enfim. O mercado tem muitas opções. Me perguntaram a questão da abstinência. Se isso poderia ser usado como um método contraceptivo aceitável. Porque todo mês o seu dermatologista vai te entregar um termo de consentimento. E nesse termo de consentimento precisa estar escrito qual é o método que você usa. E eu não vou mentir pra vocês. Se o seu médico, ele escrever a abstinência, é aceito nas drogarias, sim. Mas, nunca que nessa vida... Eu nem considero como um método, sinceramente. Nunca nessa vida você vai saber o que vai acontecer com você amanhã. Então, é muito arriscado mesmo você contar com a abstinência como um método contraceptivo. Procura um método contraceptivo hormonal, além do Barreira. Não deixem de usar de Barreira também. Mas o fato de você ter que tomar esse medicamento por pelo menos 6 meses, e tem gente que toma mais de ano... Contar com a abstinência, eu acho a maior furada do mundo. Outra dica que eu dou é se você não faz ainda o uso de nenhum método e vai começar a usar alguma coisa por causa do tratamento com o Rakutan, então vai antes no ginecologista, já faz um check-up, já faz os seus exames, pra ver qual método fica melhor pra você também. E se possível, começar a usar esse método contraceptivo antes de começar o tratamento com o Rakutan. Uma seguidora minha que até comentou que ela não sabe se os efeitos colaterais que ela tá sentindo são do anticoncepcional oral que ela começou a tomar, ou se são do Rakutan, justamente porque ela começou a tomar os dois juntos. Então, se você viu aquele meu vídeo de 10 restrições e viu que tem uma lá que não vale a pena por enquanto, você conversou com seu dermatologista, vocês decidiram começar daqui 3 meses, então já é a hora de você ir no ginecologista e procurar o método anticoncepcional, já vai se preparando, porque os dois juntos é realmente complicado você saber qual é o que tá fazendo o que ali no seu corpo. Se você quiser, você pode suspender esse método contraceptivo depois de um mês que você finalizar o tratamento com o Rakutan. A segunda coisa que eu queria comentar com vocês é sobre o efeito colateral de secura vaginal. Assim como o Rakutan seca a pele, ele seca nossas mucosas, então pode sim acontecer ressecamento vaginal, que pode atrapalhar suas relações sexuais com penetração. Esse efeito colateral, ele é dose dependente, ou seja, quanto maior a dose que você estiver tomando, maior pode ser o seu ressecamento. Mas é algo que volta ao normal quando você acaba o tratamento com o Rakutan. Então, se você ainda não usa, talvez seja interessante você investir em lubrificantes. Coisas que me perguntaram também além disso. Perguntaram se afeta a libido. Não afeta. Perguntaram se afeta o ciclo menstrual. Na grande maioria das vezes, não afeta. Mas algumas mulheres sim relataram que houve alguma alteraçãozinha. Mas fica ligada, se você tiver vida sexual ativa e a sua menstruação atrasar, então você tem que suspender imediatamente o Rakutan e investigar com o seu dermatologista se você não está possivelmente grávida. Mas fica tranquila que não tem como acontecer tipo assim, ah, e se eu ficar 3 meses grávida? Eu não vou saber. Eu vejo mulheres que ainda menstruam, não sei o que. Cara, não tem como isso acontecer. Porque todo mês, entre os exames que nós fazemos, está o beta-HCG, que é o para detectar gravidez. Então não vai acontecer o... Estava grávida e não sabia. E, inclusive, você faz esses exames antes de começar o primeiro mês de tratamento. Então não tem como você começar o tratamento estando grávida. Então é isso, é um vídeo bem curtinho, só para falar sobre esses detalhezinhos, mas que tem um impacto sim na nossa vida. Então é isso, beijo, tchau, tchau.